Pessoal, hoje a gente vai falar da importância de você comprar em brechó e das vantagens também. Minha esposa Tabata já tem brechó há mais de 10 anos e a gente vai falar desse conjuntinho do Tales aqui, Tabata. Conta um pouquinho da história dele. Então, gente, olha, é um conjuntinho, sabe? Antigo? Antigo. Fui ver aqui na etiquetinha, ó. É da marca Marisol. Não sei se vocês vão focar. Mas ele é CGC. O que significa CGC? Não tinha CNPJ, então existia o CGC. Isso quer dizer que esse conjunto já está há 30, 40 anos, até mais. E como que está a condição da roupa Tabata? Perfeito estado. Pega ele ali e mostra pra gente. Olha, gente. Perfeito estado. E quanto que você comprou no brechó, no bazar? Eu comprei, é isso, comprei por 3 reais. Se você comprar um conjunto hoje da Marisol Novo, deve ser com 59,90, 60 reais. Um mínimo em 60 reais. E olha pra você ver, é no tempo do CGC, né? E está perfeitinho. E como que você acha que o brechó ajuda o meio ambiente? Como que você acha que comprando do brechó ajuda o meio ambiente? Por quê? Primeiro pelo consumismo, né? Sim. Represoritamento. Tem tudo isso. E também a questão de você gastar menos, né? Gastar menos. Com o brechinho, ó, que caiu no bolso de todo mundo. Sim. E são peças impecáveis. As roupas que nós usamos em casa, a gente compra na loja ou vende brechó? Olha, gente. 95% para eu não mentir é brechó. O meu e teu e das três crianças. Todos. A gente já é. É isso aí, pessoal. Quem quiser seguir a Tata, vou deixar marcada aí. Obrigada, gente. Vale a pena que ela é uma pessoa bem bacana e bem especial. Tchau. E o Tales está bem arrumado. Ele está se viu. Com roupinha de 3 reais. 3 reais. Só que ele está sapeque. Ele não pá. Ele está. Não pá. Ele não pá. Ele não pá.